Você não tá vivendo, tá sobrevivendo Se eu fosse você, eu voltava pra mim Se eu fosse você, eu pagava saudade Botava ela agora em cima de mim Se eu fosse você, eu voltava pra mim Se eu fosse você, eu pagava saudade Botava ela agora em cima de mim Você não tá vivendo, tá sobrevivendo Com o nosso fim Você tenta esconder, mas pra onde você olha Tem resquícios de mim Veja outra boca de olhos abertos Porque se fechar me ver Veja outra cama pra fazer amor Mas não consegue fazer Se eu fosse você, eu voltava pra mim Se eu fosse você, eu pagava saudade Botava ela agora em cima de mim Se eu fosse você, eu voltava pra mim Se eu fosse você, eu pagava saudade Botava ela agora em cima de mim O apagão mais apaixonado com o pincel O apagão mais apaixonado com o pincel E aí E aí